Música Presidente da República, ATT, celebração da invasão indonesia e do rito fulano dezembro, onde a noem rica do Timor-Leste declara unilateralmente a proclamação de independência. Turma e terão muito com mensagem com o seu Presidente da República, José Ramos Orta. Música Lóron, no 7 de dezembro de 1975, Lóron Nebê, Itania República, Nebê declara unilateralmente a 28 de novembro de 1975, leitura Mai Rossi, Francisco Xavier do Amaral, Noura Presidente da Fretilin e Presidente da República. Há muito com o saudoso Nicolau Lovato, Noura Vice-Presidente. Ser na rua marca fundador, RDT-L. Ser na rua fosse a vida, Nicolau Lovato, Noura, durante o tempo de luta, a voz chave, sorte, homaroma, nitulo, serrare, Lóron Nebê, restaureite na independência. Restauração, não é possível, também, vai gerir a base de apoio, Mono, Fretilin, Morro, Falentil, Morro, é uma ida, moço, não é, Xanana, Guzmão. Níama, que reorganiza a filha, Falentil, que reorganiza o Comitê Central, Fretilin. Loura e povo, sae tos, Monte Sinai. Monte Sinai, itania, Ramelau, itania, Matevian. Ba judeus, itania, Monte Sinai. Ma viatutói na van, sete de dezembro, setenta e cinco, hau ema, Mateleu, kida, rihum barrium. Ba judeus, totu, na be mate, e até pofuno. Mate e combate, hau, ni hakuru, ba judeus, ba judeus. Ma ba judeus, na be mate, moz, iha, Fretilin, ea, let, ho, si, Fretilin, ea, kilat. Tam, ba divisao interno, inabá, labela, loa judeus. Camarada Rásik, militar Rásik, e valentil, oh, malu. Divisao, xarnei, labela, loa judeus. La bela lua, elemento, sir, apodete, devemos mate. La bela lua, elemento, sir, udete, devemos mate. Getan, fuzilamento, iha, setenta e cinco. Ba siro, totu, batimorvan siro totu, na ve, getan, la consternivida, hau, iha, augusto, treinta e cinco. Dezembro, treinta e cinco. Itakuruk, basiran, reza basiran, russo, sirenian, inspiração baita, sirenian, a tudo da lambaita, para Timor-Leste verbal, hein. Achao, ina. Amém.